Alguém cantando longe daqui Alguém cantando longe, longe Alguém cantando muito Alguém cantando bem Alguém cantando é bom de se ouvir Alguém cantando alguma canção A voz de alguém nessa imensidão A voz de alguém que canta A voz de um certo alguém Que canta com o que é pra ninguém Na voz de alguém Quando vem do coração De quem mantém Toda pureza Da natureza Onde não há pecado Nem perdão Onde não há pecado Nem perdão Onde não há pecado Onde não há pecado Onde não há pecado